Fala rapaziada, beleza, Lumei aqui, e no vídeo de hoje vamos fazer uns sábios aí, o Tokuhawa aqui no Discord, ele não tá nos ouvindo, então ele tá falando sozinho aí igual idiota, eu vou liberar já para ele poder me ouvir, a galera mandando um salve absurdo aqui né mano, o Shihamadara, Cacachão, o Bilza, Lufei, Lufei mano, o Azekaz mano lá da Azekaban né feio, nossa obrigado aí pelo carinho mano, vocês são foda, vocês são um absurdo, eu tô ligado que vocês curtem o canal, valeu mesmo galera, não é Azekaban né, é Azkaban né, bagulho lá do Harry Potter Potter, eu acho, é nóis feio, tamo junto, o Zumaque, ou o Wellington, salve Wellington, é nóis feio, o Bills, o Lauliet, o Eduardo Cash, safado sem vergonha que quicou o nosso mano Hall, tamo junto, Carioca, o Xixica e a Suri, tamo junto feio, Rissoka, e cês tô ligado que eu tô na sujeira né mano, tem o rei da sujeira, eu tô fazendo uma composição de punho de pedra com o Kakuzu e o Roche, eu tô utilizando o rei do inferno e o bagulho vai ser da hora mano, vai ser insano, então espero que cês curta comigo aí o vídeo, que a gente conseguir ganhar umas lutas da hora hoje, eu vou ver se eu abro o canal aqui para poder mandar um salve para uma galera que me pediu lá, mas considerem se salvados e vamos mano, porque a galera é zica, ajuda demais, ó o José Pereira, salve feio, quem parte BR, Newton Cesar, Michael Andrew, eita porra, começou o Bang aqui mano, deixa eu apertar em alguém para me lutar aqui, ó o porra, o mano da dimensão ali feio, vamos lá ver ele, ai meu Deus do céu, quem que será que é mano, o top da balada ali, o mano da dimensão, é aquela sopa de terceiro lugar, então é o, é o, deve ser o, ou é o, ou é o Sensui, aqueles caras sujeira mano, ao redor do Cash né, os mano da sujeira moleque, ó o Mark, salve Mark, beleza feio, a galera é foda, e vamos ver minha composição se vai dar certo aqui, eu vou liberar o, o som aqui pro, pro Raul não se sentir sozinho, fala Raul, já voltei, fala Lutuber, ó, vou ter que dar o escudinho pro Kakuzu lá, ele já tá pegando fogo aqui mano, é, o cara tá absurdo, nossa, peguei um lâmina aqui velho, ó, que eu segurando o plano, aquela roupinha lá de, de padre lá, tá ligado, hum hum, o Diogo Gomes tá aqui né, você tá na mesma aqui ó, ou você registrou junto comigo, não foi? não sei, eu tô com o Diogo Gomes aqui, não sei se ele tá na mesma, carai, agora que eu vi mano, o mano aqui tem um AO de primeiro movimento feio, olha como ele vai, vai ser lá que eu vi, carai mano, o Macacão deu muito dano, mas não combou 30 não, quando eu dei só a esotérica do Macacão, acho que é porque tem alguém paralisado aqui, ah tá, o cara não se paralisou, fodeu mano, miou o rolê, totalmente, é o elo do combo né, é então, ele que liga tudo, e o cara mete uma paralisia idiota ali, pronto, acabou, adeus, 30 hits, esse cara tá fazendo, ele tá dando muito dano em mim velho, olha isso, olha o Kiari apareceu lá no canal mano, faz tanto tempo que eu não vejo o Kiari, salve Kiari, fala que nós já cagado por pegar o Rei do Inferno, cagado nada, isso aí é recompensa, mas aí é fruto de muitos baús que eu abro, uma hora o servidor ia bugar, eu ia conseguir pegar essa porra, mas é mano, se pensar bem, tipo, desde o começo do server, quando abriu o baúzinho da invocação, eu tô abrindo essa porra mano, ele só foi vir agora, tipo, quanto tempo tem esse, mais de um ano velho, aí é o que nem vem, é muito tempo, não sei, um ano vou poder pegar um, uma invocação, caralho, você tá é doido, não é mais fácil ter comprado, vê se tem gente querendo saldo lá no canal, caralho velho, eu não vou vir sem campo não, eu pego só os cara mais forte que eu, se eu dou campo, malico do céu, eu tomo um couro meu, salve Tatsumi, do S25, é nóis mano, Sigh Heart mandou, quem é o Lumei cacete, é nóis feio, olha a informação que o Mungu tá, o Mungu tá muito troll velho, você tá jogando com ele também? Deixei no alto lá, mas ele tá com X-Uni, tá com a porra toda mano, o Mungu é muito troll mano, eu vou meter um macacão nesse Dunz aqui, ver se ele roda, vou ver como vai entrar agora, porque não tem ninguém paralisado, se eu não combar 30, porque tem alguma coisa errada. Eita porra, olha o dano moleque, olha como ele vai, mete a madeirada, mete foguinho, mete o bafinho, e não combou 30 feio, tem alguma coisa de errado acontecendo aqui, não é possível, o negócio combou 30 no cacete pelo menos. Lumei a sujeira, é nóis feio né, isso é uma sujeira mesmo, isso é o próprio caminhão de lixo. Tô louco velho. Ai caralho moleque, a ideia é foda mano. Olha o Sensui, eu sabia que era o Sensui mano, quando eu falei que tinha aquela roupinha branca lá, a roupinha do pai de santo lá, eu tava ligado que era alguém, era o Sensui mano, o Sensui tava batendo em nós mano, tô fudido, porque eu falei mal dele, eu falei, eu torci pro... Pra quem que eu torci lá no Dimensão, não foi pra ele eu acho, eu não lembro com quem ele enfrentou. Ou eu torci pra ele, ele perdeu do Ekman, sei lá. Ele que tá me devendo uma vitória, tá me devendo 20 lingotes lá pela aquela moedinha. Daimão, salve feio. Daimão aí, se não me engano, é os mano lá bolado do S49, não é? Que tem guild lá, os caras dominam o bagulho. Tudo bem aí Raul, o que tá acontecendo aí? Tá tenso ou feio? Ah, eu tô pegando só os caras trash aqui velho, tá foda. Ah tá bom mano, melhor ele ter que pegar os caras bons. Cara, acho que tem alguma coisa errada, eu cunho tá tomando combo velho, não era pra ele tomar combo. É fodeu. Tomei no toma. Olha o Scarface do S63 mano, é nóis, salve. PT Warlord, José Pereira, só os Manuzica da balada moleque. Esse veneninho é muito bom mano, tipo, se você não precisa encombar com o Roche, só você conseguir tacar o veneninho do Rei do Inferno, você já tá ligado que muito dano vai sair dali mano. Mas começa a miaar o cara já nisso aí. É, tipo, ele já começa a ser zoado já. Mas eu tô intrigado com esse bagulho mano, ele pode ter combado 30, tem um pouco de errado. Queria muito. Nossa Itachi. Itachi combo de 3 aqui já. Olha o Sensui moleque, olha como ele vai, não para. Eu tenho que mudar meu, meu, meu pedra velho, tomando combo aqui, eu vou tomar essa bubo desse jeito aqui. Olha o MVP Lotte, salve mano. Tamo junto. Christopher Felipe Banhoff do S77 é nóis mano. Wellington, fala Wellington. Eu acho que só vai combar... Eita porra, olha o dano desse Roche moleque. Só vai combar 30 quando o Laser Beam sair mesmo, acho que não vai ter jeito. Eu acho que vou ter que fazer aquele, aquele paranauê lá de tipo, fazer o Killer Beam atacar e depois atacar esoteric, sabe? Tipo assim. Sim, sim. Se o Killer Beam passa a facinha dele, dá um monte de hit mano. Tem. Ele dá 14 hits só no ataque. Tem gente que dá dois movimentos para ele, ele vai para 28 e aí entera com qualquer merda aí. É, o Kakusa eu acho que ele ativa também, porque falta pouco hit para o mano ali ativar. Acho que se eu iniciar com o Kakusa, o bagulho entra. Os 30. Eu vou testar mano. Olha, tem um Leandashinobi aqui mano. Formador de pacotinho safado sem vergonha. Indra Suzano, salve fei. Olha, manda um salve no mundo aqui né mano. Nossa, eu tô muito desumilde. Porque aí o pessoal não sabe, porque eu fico falando igual idiota aqui, ninguém sabe o que eu tô mandando salve mano. Olha o Marcos. Fala Marcos. Olha o Daimon aparecendo aí. Olha o check. Olha o check. Voldemort, Kaxan. Agora ativou o bagulho fei. Agora fodeu. Agora vou ter que mandar salve para a galera. Dark Dragon. Agora o pessoal tá puto. Olha o papelzinho do Faustão hein. Então isso é um Lumei. E aí Goku, beleza fei? Ah mano, o Darui tacou as bolinhas lá e paralisou geral. Agora fodeu mano. Agora tem um combo mesmo. Maldito Darui. Olha o Shiba Rage. Beleza fei? Explodir esse plano aqui. A gente já tá sem fumo. Deixar o cara com plano aí é zoado mano. Aí é fulano. Olha o Everfree. Fala fei. Ixi, eu esqueci de tirar o Pedra para tomar combo. O cara tá de rush na minha frente. Fodeu mano. Nossa mano. Vai doer. Só aceita. O famoso só aceita. Olha que bom. Num combo. O Pedra tancou de boa. Ah mano. Esse Darui safado sem vergonha tacando bolinha em mim vai ser zoado mano. Eita porra. Olha como ele vai moleque. Ah como eu tô sem combo. Eu acho que vou tacar um laser beam aqui nesse Sasuke e tirar o buff dele. Eu acho que aí eu ganho mais. Caralho. Olha o dano moleque. Meu Deus feio. Esse Kakuzu é God. Por que que ninguém usa essa porra. Ele abre a mão ali feio. Sai as cabecinhas e você só vê o maluco chorando. O Urai. Salve feio. Nunca vi o mano Urai por aí. É nóis feio. Tamo junto. O foda é que o esquema era atacar o Roshi depois do Kakuzu mano. Tipo usar o Kakuzu. Depois usar o Roshi. Porque aí eles. Um compensa a falta do outro ali. Agora eu vou ficar um turno chupando. Olhando o maluco tacar ra em mim. Aí é zoado. E aí. E aí. Você foda. Eu já fiz errado aqui já. Mas eu tava no calor do momento. Eu vi aquele campo preto ali. Aquele tempo fechado. Falei eu vou explodir essa porra. Senão a flechada do Sasuke aqui ia doer demais mano. Eita porra. Olha o Diamond brigando lá no chat mundo moleque. Briga não Diamond. Fala essas coisas feias não feio. Arai. Salve mano. Manda salve pro Iori. Hardcash. Hardcash. Que delícia. Salve pro Iori. Hardcash. É o mugão lá do S51. É o mugão lá do S51. É o mugão dos caras lá mano. O cara é hardcash. O cara é bolado. Nossa. Já me caçaram. Nem eu nem entendeu sair. Eita porra. Outra comp rush. Vou me tomar no rabo já já aqui velho. Você tá com quem na frente aí pra atacar seu monte de ataque aí. O rosto. É não consegui nem colocar meu pedra pra não tomar combo. Não deu nem tempo de novo. Ah é muito rápido mano. Olha o Todinho. Sabe o Todinho. Olha o Grandini tá aqui também feio. Fodeu mano. O Grandini me pegar com aquela Tsunade cinco estrelas dele lá. Aí lascou. Faltou em terceiro lugar mano. Empatado. Eita porra. Me caçaram mano. Caçou quer dizer que ganha. Me caçaram. E eu que perdi a primeira luta. Não tô nem no banque eu acho. 85k feio. De que buraco você saiu sua praga. Não vem me matar não tio. Meu Deus. É o Phil. Ah mano. É o Phil mano. O Phil pode. O Phil eu deixo. Salve Phil. Salve Phil. Seu fake. Sem vergonha. Ah o Phil já parou meu escudinho maroto ali já. O Phil é forjado na sujeira mano. S49 também né. Tem que ser. Me dá o combo. Que combo feio. Eu batei quatro caboclo aqui. O bagulho nem começou a contar velho. Nem devia aparecer. Pra mim ser caçado ali. Que que é quatro combo moleque. Tô coitado de mim. E eu tô na lenha. Eu vou ter que meter uma explosão. Tchacabum aqui do macaco gorilão. Explodir esse campo da Mei. Porque senão feio. Senão vai entrar seco o dano do. Do nosso mano Phil aqui. E olha como ele vai. Já ativou a porra toda já. Ele tá no alto. Só pode. O que ele já tá curando. Nem batendo ele ainda. Ele já tá curando já. Você vê que o moleque tá puto. O bom que eu causei paralisia. Ele vai atacar primeiro. Tô ligado. Tipo. Já miei já. O bagulho da. O da Mei ali. Mas caralho Phil. Ele tá arrepiando meu bi. Eu acho que eu torguei mano. Ih. Eu tô sendo caçado. Não consigo dar dois passos velho. Caraca. Que fase. Tá de uma luta né. Já vem outro. Ah mano. O Killer Bee morreu Phil. Agora já era. Agora. Agora vai fechar a firma. Ô Lumei. Oi. O cara que me caçou. Tá com aquela Tio da. 79 mil combos. Ah. Tô ligado. Ela não. Ela não tem dano. Tá ligado. Ele só curou minha sacra. Eu vou paralisar esse. Eita porra. Mesmo sem o Killer Bee. Eu consegui combar. 30 aqui. Caralho. Mas vai ser zoado demais. Agora mano. Sobreviver aqui. Porque o mano. Tá bolado. Tá puto. O bom que eu miei. O combo dele. Então ele nem combou. Eu tenho que matar esse lame né mano. O Kakuzu tem que dar uma chicotada nele ali. E levar ele logo. Porque senão vai. Vai azedar pro meu lado. Meu Deus. O cara tá com 79 hits de combo. E não dá dano velho. Ai meu Deus. É muito dano sendo causado senhor. Eu não tenho nenhuma esotérica no próximo turno mano. Eu tenho só. A reza mesmo. O negócio é rezar. A reza. Ai. Ai. Não senhor. Não me mata meu punho. Não. Matou mano. Aí é zoado. Aí é roleplay. Mata ele seu madruga. Seu madruga matou o lamina. A sakura não curou. E ela vai ficar tomando chamas. Então tá ganho fi. Tá ganho fi. Tá ganho. Ganhamos. Sobrevivemos ao mano Phil. Que veio na sujeira. Sakupi. Das trevas. Aqui ele tirou. Sei lá da onde. Essa porra. Que quase levou nós. Mas matou mano. O importante é ganhar. Tá ligado. A gente finge aqui. O importante é a vitória. Valeu Phil. Seu safado sem vergonha. Deixa meu combo aqui em paz mano. Eita porra. Me caçaram de novo. Nove combos. Ah mano. Quem que é essa praga. Ah. É o sensui. Aff mano. Aff sensui. Botei em você cara. Já tem de combo já. Eu botei em você mano. Na dimensão era nós. Eu botei em você. Poxa cara. Eu que voto em você todo dia. Lá no. Na dimensão. Lá poder ganhar vinte moedinhas lá. E o cara vem com uma dessa pra mim. Fechar minha firma mesmo. Ele veio aqui anunciar. A conta dele pra vender mano. Ele pensa que aqui é o que. Mercado livre. Caralho. Quinta então mano. Ah mano. Ele veio aqui anunciar a porra da conta. Ele pensa que aqui é desapego. Tá ligado. Ah caramba. velho. Tô fudido. Ela vai me matar mano. Já matou o seu madruga. Meteu a espadada aqui no seu madruga. Ah velho. No mínimo. Ele tinha que quitar. Feio. No mínimo. Ele veio assim. Ai cara. Esse sensuí é foda mano. Meu deus velho. Ele veio aqui anunciar a porra da conta. Feio. Aí é foda hein. Caça o Tobe sensei mano. Vai lá anunciar no canal dele. Agora vem caçar eu com quatro compas aqui. Pra anunciar a conta. Tá de roleplay mesmo. Na moral. Caça a fogueira aqui. Da lambida. Ai que tá aí. Ai meu deus do céu velho. Eu morri já. Meu deus sensuí. Que fase hein mano. Sensuí é foda feio. Nossa velho. O cara formou muito o shield na Rapunza. Ah sai daqui pai de santo. Olha o sensuí pai de santo ali procurando eu de novo mano. Vem. Sai fora sensuí. Sai sensuí. Sai. Foda puta. Ai meu deus. Eu preciso entrar numa luta rápido. Meu deus velho. Meu pai de santo tava puto moleque. Os orixás ali. Tavam clamando pra uma vitória. Ah velho. Quase que eu morro mano. De novo. Agora peguei o maluco aqui que eu compie câncer né. Daquele jeito. Mas é melhor do que você assume mano. Ai carai. Eu não consegui tirar nem o shield da Rapunza focando ela. Tô nem no cú mano. Ah é foda focar Rapunza. Ou você mata ela primeiro. Ou você mata ela por último mano. Não mano. Não tem jeito. Eu tenho ela. Ou o bi pra focar. O resto do lugar. Aí o pedra não toma combi. É zoar né. Nossa peguei uma compie câncer mano. Acho que vou ter que fazer aquele paranauê invertido lá. De atacar por último. Tá ligado. Um. Ele não tem plano mesmo. Eu não consigo tirar ela. Ah o bom que a Sakura dele é o último movimento. Ela ataca a baleinha. Tá ligado. E vira queimada. Eu vou começar a tirar HP dela agora cara. Eu vou deixar ele bater mano. Caralho ele me combo aqui. Tá todo mundo pegando fogo feio. É um incêndio no outro time. Eu vou esperar até o último momento. Eu vou usar o killer B só para dar uma desbaratinada né. Ah filho mano. Meu time combo velho. Aí ia zoar. Mas não dá nada não. Toma esse laser beam moleque. O negócio é a gente matar a garra. Caralho é uma mulherada corando feio. Ou não vai dar para matar a garra mano. Acabei de notar isso agora. A gente tem que esperar mais um turno aí chupando. Ele salvou. Manda um salve para o Destroyer ali. Ele salvou a firma aqui velho. Salvou a firma aí sim hein Destroyer. Moleque Zika. Seu lindo. Salvou a firma do Hal mano. Tadinho do Hal. E a gente ia ficar até o final na luta velho. Ele com a raposa, gara e pedra. E eu com o Tsunade e Sakura e meia aqui. E pedra também. Ai meu time não pode combar mano. Que time que comba Kimimaro feio. Não pode combar. Esperar a Sakura curar. Ai a gente pula com o macaco louco aqui na garra. E depois mete o Laser Beam nela mano. E aí. 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 Caralho feio. Olha o dano da Sakura. A Sakura tomou moleque. Se eu focasse ela morria. Nossa mano. Se desse 30 hit. Eu tinha matado a Sakura agora. Ela morreu na virada. Ai caralho. Olha o Laser Beam moleque. Segura aí. Essa porra. Ah moleque doido. E aí. Toma essa madeirada aí. Já pega o pau Brasil. Já mete na nuca da garra ali. Já morre. E aí. E agora tá tudo tranquilo. Tá tudo favorável aqui pra nós. Mas é perigoso mano. Essas compras aqui. Nossa. Mãe de Deus. Se você não tem duas esotéricas pra atacar. Você não mata nem por dano mano. E aí. Dante. Dante salvou nós também velho. Ô Dante. Tirando Dante. Você tá de boa mesmo hein. Você tá na brisa. Enquanto o pai de santo lá do Sensui vem anunciar a conta e mata eu ainda. Em vez de tipo dar aquela moral né. Tipo. Vou anunciar minha conta aqui. Mas toma a vitória aí. Toma meus 20 comba aí. É nada filho. Meteu o louco mesmo. Matou a firma toda. Ai caramba. O Sensui é foda mano. O Sensui é muito desumilde na moral mesmo. Se fosse o Dante. Se fosse o Eduardo Cash. Não. Eduardo Cash não. Eduardo Cash ia batendo nós. O Cash mancou velho. Ele me quicou do sábio. Nunca mais eu boto em você Eduardo Cash. Nunca mais no Space. Maldito. Nunca mais aposta a moedinha nele. O pior vai começar amanhã. Não é o bagulho? Da dimensão. É amanhã ou depois de amanhã? Não sei. É amanhã ou depois de amanhã? Não sei. Por fora velho. É depois de amanhã eu acho. É. Fica ligado. Tô com você. Ah. Vou ter um laser beam para tentar a gente acabar com essa luta logo. Esse mano de câncer aqui. Tá um. Ode rolo e play mesmo. Toma esse laser beam ai. Toma essa madeirada ai. Aí já acabou com o mano. mano eu tô muito suado hoje mano eu tô em segundo lugar tem um tal de nara vir Charles Vlock aqui na minha frente nem sei pronunciar esse nick de alemão do caralho pegar o strunga ah não deu ao senso e tinha que me dar vitória mano vou lá pegar o senso e mano senso e pai de santo salva-firma vocês vou falar para o senso e na moral senso e pai de santo salva-firma o senso e você vem aqui anuncia o seu rolê ela vai salvar firma meu Deus compra a conta do senso e mano compra lá pode comprar ele deixar a gente ganhar a gente vai fazer um consórcio aí da conta do senso e meu Deus você deixou a vitória mano passei o mano não passei eu tava muito ruim feio eu tava muito ruim eu tava tipo não ele tá com pontuação alto a gente dá mais pontuação pelo espírito o senso e é foda mano compra a conta dele aí o telefone de contato vai cair na no vídeo o senso e agora é importante matar o tom ele rola aqui em dois minutos pronto será que dá a gente só vai mano importante é que a gente vai tentar ganhar um combi aqui e já mata o macaco desse virus em safado sem vergonha E aí tá nós deu muito dano mano deixa eu dar mais um ataque para o punho porque nossa eu tomei muito dano aquela shuriken ali eu acho que eu vou tentar pegar mais um escudinho aqui né porque a vida não tá fácil para ninguém e olha como ele vai feito e olha a mordidinha do dragão ali falou o cara deu muito dano mano é mas a gente tem que matar a fileira de baixo evitar aquele riru sem ali mas vai dar tempo de e eu vou pegar dele não mas o bom do que a coisa que ele tira todo o escudo né cara pode estar com escudo que foi vai tirar um ele é bom para evitar essas começas a formação com a raposinha aí é então a formação de raposinha que fica está com ela acabou já mas não ia dar tempo não é até de boa feio melhor que nada segundo lugar e a compra conta do senso e lá o pai de santo deu a vitória para o cara do dante me deu a pontuação dele passei até o de o gomes velho caralho dante como vai moleque e acabou o vídeo mano se despede aí cada vez chamando mais obrigado por participar hoje e dá tchau da tchau para os fãs ou galera boa noite e salve para todo mundo tamo junto valeu o brigadão aí para quem assistiu o ralzica da balada e o ral gold participou do nosso vídeo hoje é brigadão para quem tá acompanhando o canal tá comentando tá dando like eu agradeço demais a participação de todos e até o próximo vídeo mano até a próxima batalha dos sábios hoje eu peguei em segundo lugar né mas é melhor que nada né tá ótimo e agradeço o seu sui aí aqui de novo comprar conta dele lá galera tamo junto falou que vocês